Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Luiz Carlos Burgos aqui mais uma vez. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o retificador síncrono ou sincronizado. O que é um retificador síncrono? Nós já estudamos aqui no canal. É um circuito retificador que ao invés de usar diodo para transformar a tensão alternada e impulsante, por exemplo, ou para retificar uma onda quadrada, a gente utiliza transistor MOSFET. Qual é a vantagem do MOSFET? A vantagem é que o MOSFET tem uma resistência de condução bem menor que o diodo. Então em grandes potências ele já fica mais interessante. Porém, tem a desvantagem que um circuito que envolve MOSFETs é mais complexo do que um circuito que envolve diodo. O diodo é só o diodo e nada mais. O MOSFET precisa de um CI driver. E a gente vai estudar um que é utilizado em algumas fontes de alta potência, que é o CI driver IR1168S. Esse integradinho aqui de oito pinos, o IR1168S. Ele é um driver para retificador, no caso com MOSFETs. Está vendo aqui? Aqui a gente tem o esquema elétrico dele. Vamos colocar em 200 aqui para ficar maior. 400, acho que fica muito grande. Põe 200. Vamos colocar em 200 aqui. Então, ao invés de a gente utilizar um diodo, no caso desse transformador de tomada central, o pino central dele está ligado no positivo do capacitor de filtro. Está vendo? Então, quer dizer que a tensão que vai sair daqui é positiva em relação a uma das duas pontas. Se a gente colocasse aqui um diodo desse jeito... Opa! Vamos apagar aqui. Se a gente colocasse aqui, um diodo nessa posição... E aqui embaixo, um outro diodo... Assim. Então, o que acontece? Quando esse terminal for positivo, esse aqui é negativo. Se aqui é zero, por exemplo, zero é menor do que esse, maior do que esse. Então, o zero é negativo em relação ao terminal de cima e positivo em relação ao terminal de baixo. Então, quando o terminal de cima é positivo, esse diodo não vai conduzir, esse circuito vai estar aberto. Agora, esse terminal aqui está no negativo, o diodo de baixo vai conduzir. E aí, a tensão negativa vai ser o zero volt. E esse zero, que é maior do que essa tensão, ele vai ser o terminal positivo aqui. Tá? Então, é bem legal, né? E quando inverter a polaridade, o terminal de cima é negativo, o diodo de cima conduz, valterra, o diodo de baixo vai cortar. E o terminal do meio vai ser maior do que esse terminal aqui, quando aqui for negativo. Tá? Então, o zero volt, ele sempre vai ser maior do que o lado ficar negativo. Então, por isso, ele vai direto aqui no capacitor. Só que aqui a gente não está usando diodo. A gente está usando mosfet. A gente está usando aqui o mosfet. Tá? Então, qual que é a ideia? Quando aqui é positivo, aqui negativo, meio zero. Essa tensão positiva, ela vai chegar no dreno desse mosfet e vai entrar aqui no pino 4 do CI, que é o tensão de dreno 1, que é o transistor de cima. Muito bem. Quando o CI detecta que o pino 4 está positivo, o terminal do gate fica zero. Tá? E aí, o mosfet de cima fica desligado. agora, no terminal de baixo, essa tensão aqui, ó, vai no dreno do transistor de baixo e vai no pino 5 do CI, ó, que é o VD2, V dreno 2, do mosfet 2. Quando o pino 5 detectar que a tensão aqui é negativa, o pino 8 dele vai ficar positivo, vai ficar no mesmo valor do VCC e vai polarizar o gate desse mosfet. Ele vai conduzir, ele vai virar um fio. E aí, essa tensão, esse pólo do transformador vai ao terra, enquanto que esse terminal aqui vai estar com a tensão maior do que esse, vai carregar o capacitor, ó, vai alimentar a carga. Então, nessa situação, o mosfet de cima fica desligado, porque o CI detectou que o terminal de cima está positivo, ele desliga o mosfet dele. E o terminal de baixo está no negativo, o CI detecta e liga o mosfet de baixo, tá? Agora, quando inverter... Quando inverter, o terminal de cima negativo, o de baixo positivo, meio zero. Lembre-se, zero é maior do que o negativo e menor que o positivo, tá? Então, o terminal de baixo positivo, o CI vai detectar, o pino 8 vai ficar zerado. E o mosfet vai ficar desligado. Então, o terminal de baixo do transformador fica desligado. O terminal de cima é negativo, o CI vai detectar isso, vai gerar uma tensão positiva aqui, vai polarizar o gate desse mosfet, ele vai conduzir, vai virar um fio, e esse terminal do transformador vai ligado ao terra. E o positivo, que agora é o meio, vai alimentar o capacitor, tá? E assim por diante. Conforme inverte as polaridades aqui, as tensões dos gates vão se invertendo também, ó. Ora, o gate pino 1, ora, o gate pino 8. Eu vou alimentar o gate desses dois mosfetes, fazendo eles conduzirem de forma alternada, como se fosse diodo mesmo, tá? Quando eu terminar, é como se fosse diodo com o catodo virado para o transformador. É como se fosse isso aqui, ó. Esses mosfetes funcionam como se fosse esse tipo de diodo. Desse jeito aqui, ó. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Na aula que vem, eu vou mostrar com o osciloscópio como é que é a forma de onda desses dois pinos aqui, onda quadrada, e qual é a forma de onda que entra aqui nos drenos dos mosfetes. O source não adianta medir porque é zero, né? Porque ele vai ligado no terra do circuito, no zero volts. Tá bom, pessoal? Então, curtam o vídeo, compartilhem. Se você gosta de circuito de fonte chaveada, aproveita a nossa promoção aí na descrição do vídeo, né? Nós temos vários cursos de fonte chaveada, circuito inverter, aproveita a promoção. E temos também curso de eletrônica para iniciante até o concerto de TV Smart. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações e se considere assinar o canal se você puder financeiramente contribuir aqui com o meu trabalho. Tá bom, pessoal? Então, curtam, compartilhem o vídeo, comentem à vontade. e na próxima aula a gente vai colocar o osciloscópio numa fonte que usa esse IR1168, o driver do retificador síncrono.